Onde está lá o meu amigo Gerson Assofi dos... Opa, ia falar nos estúdios da CBN, mas você não está no estúdio da CBN, amigo. Você está no Hospital do Câncer aí, porque uma audiência pública na capital discute justamente essa situação econômica. Bom dia, Gerson. Pois é, Israel, bom dia para toda a nossa audiência aí. Eu estava no Hospital do Câncer e agora estou aqui na Câmara de Vereadores da capital. Continuando aí nesse assunto, como você estava dizendo, de mulheres fortes, eu concordo com tudo que você disse e infelizmente tem uma notícia ruim. O Hospital do Câncer Alfredo Abrão, que atende aí a maior parte das pessoas com câncer aqui de Mato Grosso do Sul, está para fechar ou corre risco de fechar aqui na capital. Então, esse é um assunto muito importante e por isso foi marcada uma audiência pública hoje aqui na Câmara Municipal de Vereadores para tratar esse assunto, discutir sobre a situação financeira e econômica do Hospital de Câncer. Quem convocou aí essa audiência é a Comissão Permanente aqui da Câmara de Vereadores, Comissão Permanente de Saúde e o presidente da comissão, o doutor Vitor Rocha, ele está presente, falou que essa reunião é necessária para discutir aí os caminhos, os meios em que toda essa situação do hospital pode ser sanada. Só para a gente ter uma noção, o Hospital de Câncer atende 70% dos casos de câncer aqui de Mato Grosso do Sul e atualmente alega um déficit de 80, 800 mil reais. Então, uma situação bastante grave. Quem veio representando a instituição do Hospital do Câncer é o diretor administrativo, Hamilton Fernandes, e ele disse aqui que é necessário essa ajuda, tanto do governo municipal quanto estadual, para resolver essa situação. que desde que eles estão aí sem reajuste no salário, sem reajuste no contrato, desde 2018, cerca de 500 pessoas deixaram de ser atendidas para o primeiro atendimento. Os trabalhos no hospital continuaram com quimioterapia, radioterapia, mas o primeiro atendimento de 500 pessoas deixaram de ser feitos. Então, é necessário discutir toda essa situação. Eu continuo aqui acompanhando essa audiência aqui na Câmara de Vereadores, e em breve também, saindo daqui, vai ter uma notícia lá no nosso portal, RCN67, explicando toda essa situação para quem está nos assistindo aí, explicando com mais detalhes e informações. Tá certo, Gerson. Eu não reconheci, rapaz, o estacionamento aí da Câmara Municipal aí em Campo Grande. Aproveitar, já que você está aí quase do lado externo no estacionamento, fala para nós aí o tempo aí em Campo Grande, como é que amanheceu essa segunda-feira, tem previsão de chuva, choveu forte esse final de semana por aí ou não? Teve uma chuvinha aqui nesse final de semana, sim, viu, Israel? Nesse momento, aguardando a chuva aqui, ela ainda não chegou. Céu aberto, com poucas nuvens aqui na capital, cerca aqui de 25 graus. E a gente segue aqui acompanhando, ver se vai chegar a chuva ou não. A gente sabe que esses últimos tempos, esses últimos dias, não dá para sair e deixar a janela de casa aberta, porque por mais que esteja um solzão de manhã, a chuva pode chegar a qualquer momento do dia, né? Tá certo. Esse é o Gerson Assou, rapaz. O cara, ó, nota 10, hein, bicho? Amanhã já sabe, amanhã é dia de sessão na Assembleia, já prepara já aquele seu terno italiano, né? Que o pessoal aqui está cobrando, inclusive, dicas de moda com o Gerson Assou, filho. Coitado do pessoal, então, viu? Porque aqui a gente pega o terno que tem e vai trabalhar. A gente está dando tudo certo, graças a Deus. E sempre bom conversar com você, né, Israel? Você aumenta a autoestima de qualquer um, né? Ah, ok, ó. Ah, ok, ó.